Oi gente, hoje é dia 26 de abril e está começando mais uma edição do JTT, Jornal do Extremo Oeste. Fique com a outra informação sobre a vida e a cultura dos povos indígenas. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Seminário na LESC tem como tema a defesa das escolas do campo. Estudantes do extremo oeste participaram do debate. Aqui na nossa escola queriam fechar as turmas do sexto a nono ano. Toda a comunidade se reuniu, buscou reforço e eles não conseguiram fechar nossa escola. No culturaria tem semana dos povos indígenas no interior do estado. Vereadores aprovam moção para que Ministério Público Federal e FUNAI intervenham na presença das crianças indígenas na cidade de São Miguel do Oeste. De Florianópolis, Rosângela Bion de Assis traz as informações sobre a audiência pública que discutiu a defesa das escolas do campo na LESC na última semana. Os estudantes da UFSC do curso de licenciatura sobre educação do campo participaram dessa audiência e vieram trazer um pouco da realidade lá que eles estão enfrentando no dia a dia. Nós temos aulas periódicas, passamos por vestibular, temos todos os deveres que todos os estudantes da UFSC têm, mas quando a gente busca os nossos direitos, nós temos que sempre estar disputando pelo direito, sempre temos que entrar em disputa para que os nossos direitos se valam. Isenção no RU, esse ano, por exemplo, tivemos disputa para ser possível que a gente conseguisse isenção no RU. A gente não conseguiu por ser da educação do campo. Moradia estudantil, reconhecimento no próprio centro acadêmico. Há uma dificuldade de a gente pensar nesse campesinato negro e dessa população negra que está no campo. Então, a nossa pauta é a educação do campo, o Estado, o movimento Sem Terra. Pense e comece a refletir e discutir no interior do seu movimento o que é o campesinato negro. A Pastoral da Terra traz aí um documento sobre as mortes, os assassinatos das lideranças do campo. indígenas e quilombolas estão lá. Então, a gente precisa, é urgente, é emergente e é crucial para aquilo que a gente acredita que deva ser uma educação que inclui e que liberta o cidadão. A educação indígena, ela está no campo também, ela acontece no campo também. E nós, hoje, pontuamos que nós tivemos as conquistas, por exemplo, de formação. Os professores indígenas, quase em todas as aldeias, em sua grande maioria, já têm formação superior. Alguns já com pós-graduação, outros já com mestrado. Mas a maior dificuldade que nós encontramos ainda, e é uma luta quase que de sempre, é a publicação de material, que nós precisamos ter esses subsídios para que a educação aconteça. Mas, por força, talvez da má vontade mesmo do poder público, a gente não consegue efetivar nenhum calendário específico diferenciado para as escolas indígenas no estado de Santa Catarina. Do extremo oeste, famílias da comunidade da linha Dois Irmãos participaram deste momento. Eu e a minha amiga Arafeles, fomos lá para Florianópolis para representar a nossa escola, numa audiência pública. E lá, nós contemos o que aconteceu na nossa escola. Aqui na nossa escola, queriam fechar as turmas do sexto a nono ano. E toda a comunidade se reuniu, buscou reforços e eles não conseguiram fechar a nossa escola. Aqui nós sempre estudamos desde o pré, né? Então, nós gostaríamos de permanecer aqui até pelo menos o nono ano, né? Todo mundo queria se unir para deixar a escola no campo, para não levar os alunos para a cidade. E toda a comunidade e um monte de gente se mobilizou para deixar a escola no campo. Porque a gente pode comer a comida que é produzida aqui mesmo, as temperas, as saladas. E pode também mexer com a terra, que tem o orto e a estufa. A gente pode aprender para no futuro ficar no campo também, porque muitas pessoas dependem disso. E o que vai ser da cidade se não tiver o campo para produzir o alimento? Com a organização da comunidade, a gente conseguiu manter essas turmas perto das nossas famílias, de nossa comunidade. E o fato de se emocionar é porque foi verdadeiro. A gente lutou com o coração mesmo, porque eram nossos filhos. A gente está pedindo sempre a participação dos pais em tudo, em assembleia, em convocação. Para a gente manter esse vínculo forte, para que não se acabe. Mostrando que a gente tem essa proximidade, a nossa união, vai fazer sempre toda a diferença. Depois do intervalo, a Semana dos Povos Indígenas no todo o Chimbangue, em Chapecó. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos já com o JTT. Eu escolhi ser desacato. Eu e você escolhemos ser desacato. Nós todos e todas somos desacato. Com o seu apoio. Aseguramos fontes de trabalho. E você garante a outra informação. Com o seu apoio. Dez anos de jornalismo serão 20. Para poder vencer a cultura da mentira. Precisamos de várias gerações bem informadas. Com o seu apoio. Eu sou livre para informar o que interessa. Aos trabalhadores e trabalhadoras. Com o seu apoio, a gente amplia os serviços. E melhora muito mais a qualidade. Com apenas 10, 20, 50 reais ou o que você puder. Você contribui para garantir a mídia dos trabalhadores. Desacato. Dez anos. Sonhamos juntos. Sonhamos livres. Estamos de volta com o JTT. Na semana do dia 16 a 20 de abril. Indígenas do todo o Chimbangue em Chapecó. Realizaram a 18ª edição da Semana Cultural na Comunidade. Confira na matéria de Júlia Sagerato. A gente quer mostrar para a sociedade. Em toda forma que o povo indígena tem para lutar para fortalecer a cultura. A gente sabe que da forma como a sociedade se organiza hoje. Faz com que a cultura nativa do povo. A cultura originária do povo. Ela sere prima. Para que as crianças entendam. Os adolescentes. Que nós temos uma cultura. E que é essa cultura que nos identifica enquanto povo. Então a gente tem que valorizá-la. Tem que fortalecê-la através dos costumes. Das danças. Da língua. É um marco histórico para nós. Desde 2000. A gente vem trabalhando muito a questão cultural na nossa escola. Para nós incentivar muito nossos alunos. Nossos pequenos que estão vindo para o futuro. Para a gente poder resgatar aquilo que foi perdido. Principalmente a língua indígena. Caigangue. E também fazer com que eles conheçam a nossa história. A nossa realidade do passado. E a realidade dos dias atuais. Eu tenho orgulho de repassar os conhecimentos dos nossos anciões. Para nossos pequenos. Para a gente também estar retribuindo. Há alguns anos a gente está fazendo a revitalização das ervas medicinais. Buscando, resgatando as plantas que eram utilizadas pelos nossos antestrais. Na época que a gente retomou as nossas terras. Já tinha se desvastado muitas plantas medicinais. Então, hoje a gente está recuperando essas plantas. A gente trabalha junto à medicina tradicional. Que é o resgate das plantas. O uso. Valorizando a nossa cultura. Revitalizando. Buscando, buscando resgatar. E valorizando também os nossos antepassados. Que são os anciões nossos, mais velhos. Como a gente usaria antigamente. Então, eu trabalho no posto de saúde como técnica de enfermagem. Mas junto eu faço esse trabalho. A equipe toda a nossa trabalha isso. Como a gente trabalha em uma aldeia. O nosso trabalho é diferenciado. Vereadores de São Miguel do Oeste aprovaram na última semana uma moção de apelo. Solicitando que o Ministério Público Federal e a FUNAI intervenham pelas crianças indígenas que estão na cidade junto com seus familiares. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais. A qual o Brasil é signatário. Garante aos povos indígenas a consulta livre, prévia e informada. Isso significa que cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas. Que afetam a vida dos indígenas. Esses povos precisam ser consultados para que possam participar livremente das decisões. A moção aprovada em São Miguel do Oeste, com o único voto contrário da vereadora Maria Tereza Capra, não está fundamentada nestes elementos. Isso faz parte da nossa cultura. Onde que a mãe vai, os índios estão juntos. E eles estão aprendendo com isso. A encarar, muitas vezes, a discriminação. Porque querem impedir o seu povo de, muitas vezes, desenvolver o seu trabalho. Que hoje o trabalho da comunidade indígena. Lá no passado, nós vivíamos o trabalho de artesanato para manter a sua família. E hoje está sendo barrado por muitas pessoas. Não pensem essas pessoas porque não entendem a nossa cultura, não entendem o nosso povo. Acho que eles vão tomar conta de nós. Eles não vão conseguir. Nós saímos para fora, lá para o Sul Zé do Cedro, Guaraciaba, Guarujá, por ali. Nós sempre íamos vender. Só para um tempo aqui, e depois nós saímos para fora. Aí a gente vende para viver mais melhor, longe. Então, o que é o eco? É que vai atender o momento em que a criança é afastada ou desligada pelos pais. Então, isso, na cultura, a mãe está sempre junto com a filha, com o filho. E o filho precisa da mãe. Isso a gente entende que é o aprendizado. E é claro, eles estão ali porque, muitas vezes, não têm condições de sobreviver no espaço onde estão. Não tem terra, perderam as suas terras. Então, a coleta, a forma de coletar, que na época a forma de coletar era da floresta, era do rio, era com o peixe. Hoje não tem mais. Então, a procura do artesanato, a venda do artesanato é uma forma também de coletar. É uma forma que eles encontram para sobreviver. Nós repudiamos a atitude da Câmara de Vereadores nesse sentido, que, com certeza, não leram a Constituição Federal, que é o respeito à cultura, é respeito à vida dos povos indígenas. O JTT vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Você deve participar deste programa. Mande seu e-mail para jtt.desacato.info. Me siga nas redes sociais e compartilhe a outra informação. Ajude a acabar com a cultura do ódio e da desinformação. Segunda-feira a gente volta com Caroline Dallagnol, em Florianópolis. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho